O jogador Ney Paraíba, jogador que dispensa apresentações, jogador aqui do município de Pilões. Abraço, Janduiz, abraço a todos os ouvintes. Então, eu agradeço a oportunidade da gestão estar me dando de poder estar à frente do esporte da minha cidade, onde eu tive o privilégio de iniciar minha carreira como jogador profissional, porque foi daqui participando de campeonatos regionais, onde eu aprendi a ter o carinho, o amor ao futebol. E nada mais justo do que poder retribuir a todos aqueles que ainda amam o esporte, poder deixar minha contribuição e espero poder fazer um bom trabalho à frente da Secretaria de Esporte, juntamente com aqueles que há muito tempo também se dedicam à melhoria do esporte da minha cidade. Temos uma equipe, formando uma equipe aí de pessoas sérias, as pessoas aqui comprometedoras com o desenvolvimento do esporte de Pilões. E já temos de início aí a missão de levar o municipal, que já estava há muito tempo desejado aí. Então, de início, a gente já tem que iniciar logo todo o foco no municipal da nossa cidade. Temos um conselho, então vamos sentar, vamos buscar melhoria, a forma melhor para levantar o esporte da nossa cidade. Não dizendo que os que passaram não fizeram, jamais passaram grandes nomes aí à frente do esporte de Pilões. Tentar, através do meu conhecimento, ver se eu consigo algumas coisas para ajudar o município em forma do esporte. Espero poder contribuir de forma positiva. Seja muito bem-vindo à Secretaria de Esporte de Pilões, ao Departamento de Comunicação de Pilões. Através do Jandui Alves, através do Zemix, através do nosso coordenador de mídia, o nosso Invenildo Salles, nós te desejamos, é claro, votos de boas-vindas e, é claro, através da nossa prefeita Socorro Brilhante. Quero dizer aqui que o esporte em si não se faz só uma pessoa, mas o atleta, a família do atleta que é presença no estádio. Então, a missão não é só minha, a missão é de todos nós poder levantar e poder fazer um trabalho, digamos, social, de resgatar esses adolescentes, essa criançada para o esporte feliz. Porque o esporte, sim, é felicidade. Nunca é esporte, como a gente dizia na mensagem, nunca é só esporte. É algo maior. Então, a gente tem essa missão. E venha prestigiar aí as pessoas da circunvizência do Campeonato Municipal, onde terá muitas coisas bacanas aí. E vai ter surpresa, sim, com certeza, para esses clubes aí que participarem. E é uma surpresa boa, viu? Já estou correndo atrás aí. Esses clubes aí que vão participar do Campeonato Municipal terão uma grande surpresa da pessoa do Neiparaíba, junto com a gestão da prefeita Socorro Brilhante. Abraço a todos e obrigado, Janduí, pelas boas-vindas. E deixo o meu abraço a todos os desportistas da minha cidade.